Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Suma Vila e do programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa que vai ao ar direto da cidade de Piracuara para o Brasil e para o mundo. Hoje é 27 de julho, o dia de hoje, 27 de julho de 2023, são 19 horas e 32 minutos. E o bate-papo de hoje vai ser com a Gorete Bussolo. Ela é a céu no Instituto Todas Marias, é diretora, fundadora, presidente de honra. Ela é ex-empregada doméstica, tem formação acadêmica em propaganda e marketing e processos gerenciais. É pós-graduada em estratégias no enfrentamento à violência. Escreveu o programa de governo Pauta Mulher e Direitos Humanos do atual governo estadual, 2018-2023. E você pode participar aí com perguntas, sugestões ou críticas construtivas, que serão sempre bem-vindas. E hoje nós vamos falar aí com a Gorete, vamos falar sobre políticas públicas para mulheres, conceitos e desafios. E também, dentre outros assuntos, a importância da participação da mulher na vida política brasileira. Ok? Então, eu trago para vocês aqui a nossa convidada Gorete. Gorete, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Enquanto você dá o teu boa noite aí, eu vou procurar compartilhar na minha página pessoal, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Boa noite a todas e todos. É uma alegria poder falar daquilo que eu amo, política, política pública. Eu sou Gorete Bússolo, nascida e batizada Maria Gorete Bússolo, lá em Vepurã, em 1966. São 56 anos onde eu chorei, onde eu sangrei e onde eu tô sempre sorrindo. Porque a dor já ficou lá atrás daquilo que eu vivi, né? Eu sofri o estupro coletivo aos 12 anos de idade, como empregada doméstica, né? Por quatro homens. E hoje, eu tenho uma história, né? Uma história que eu trabalho é superação. Superação das violências. Dizer para as mulheres, para as meninas, para os meninos que estão em situação de violência, como eu vivi, que sim, é possível sair da violência. Então, eu... Hoje, para mim, trabalhar esse enfrentamento é missão, redenção, cura e pão. Trabalho também no governo do estado, com políticas para mulheres, né? Para os municípios, lá na Casa Civil. Tenho feito... De 2018 para cá... De 2019 para cá, eu fiz mais de 400 palestras. Isso em escolas, em universidades, em periferias. E igrejas católicas, igrejas evangélicas, espírita, Casa de Umbanda, Centro de Umbanda. Tenho feito... Mulher Carrineira, Situação de Rua. Eu também fiz uma especialização em Pessoa em Situação de Rua e em Tráfico de Pessoas. Viu, Gorete? Gorete, mas antes de você começar, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Manda aí. Eu gostaria que você contasse para nós, eu li na tua página, então não estou inventando. O que foi que aconteceu de tão engraçado quando você estava a caminho lá em Jaguaré? Para dar uma palestra? Ei, o que é que aconteceu? Então, eu com um vestido louco de bonito, né? Eu falei, eu vou me vestir bem bonita para eles, né? Para os alunos, para as alunas, para todo mundo, para aquela cidade maravilhosa, gostosa, acolhedora. E quando eu percebo, eu estou com o vestido atrás para diante, né? Porque é assim que eu aprendi a falar, eu coloquei o contrário, o vestido. Agora? Agora é brincar com a situação, né? Cheguei lá e contei para todo mundo. Contei para todo mundo e foi só risada, né? A gente não passa vergonha, porque ninguém reparou, né? Eu contei, não me atrapalhei. Mas isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu fui para Brasília e o ministro coloca a mão no meu ombro, assim, fica com a mão no meu ombro e eu estou desimida, né? Me achando. Aí, tudo bem. Eu conversei, fiquei lá todo o tempo, almocei depois e tudo certo. Quando eu estou no aeroporto, no banheiro, no aeroporto, voltando para Curitiba, eu percebo que eu fui com a blusa do avesso. Ah, isso já aconteceu comigo. Então, agora, depois eu entendi porque o ministro estava com a mão no meu ombro. Ele estava avisando que estava do avesso, né? Mas eu sou um ministro que gostou muito de mim. Foi tudo certo. Mas legal, legal. É isso aí. Já esquentamos os tamborins com essa conversa, né? Então, vamos lá. Gorete, você é bússolo ou bússolo? Bússolo. Bússolo, tá? Desculpa, então. Você tem uma história de vida, né? Você tem uma história de vida que serve, assim, como exemplo de superação, né? Para as pessoas encontrarem a liberdade, se desprenderem de amarras, enfim. Para encontrar felicidade mesmo, né? Evidentemente que muitas pessoas já conhecem a tua história, pelas várias publicações que já saíram, enfim, né? No entanto, tem gente que ainda não conhece. Você poderia contar um pouco dessa tua história para nós aqui? Então, até repito, não sei se foi... É que eu estou tão acostumada a fazer essa entrada já contando, porque eu falo muito pouco de mim, né? E eu falo com sorriso. Porque nós temos que mostrar mulheres de bem com a vida, sabe? Eu posso te dizer, assim, que eu sou uma mulher que viveu a violência, que sofreu estupro aos 12 anos de idade, que sangrou muito, que tentou suicídio quatro vezes, que ficou internada em hospital psiquiátrico três vezes, no total deu um ano e meio. Eu gostava de ir para cemitério, eu me automutilava. E hoje estou aqui, né? Eu pesei 110 quilos e eu pesei 46 quilos. Porque fome são ausências, né? E eu pergunto para a juventude, eu pergunto para as mulheres, você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer amor, diversão, arte, balé. Políticas públicas de inclusão concretas, não só cordeirosas, né? Não só mostrar o nosso rosto ferido, revitimizando. Não, nós temos que mostrar esse sorriso. Nós temos que falar de autoestima, fortalecer mulheres para que elas não voltem para a violência, que elas consigam sair da violência. Como é que nós vamos fazer isso, né? Então, eu tenho trabalhado, porque o que me salvou de verdade foi a arte, foi a poesia, foi o conhecimento, foi estudar depois de adulta, continuar estudando, porque isso me alimenta. São preencher os nossos vazios. Você tem fome de qual? Qual é a tua fome? Então, nós temos que perguntar isso. Antes de ontem, uma menina, no evento que eu fiz, né? Essa menina falou, eu ia me matar amanhã. E ela me ouviu e disse que eu não quero mais morrer. Porque ela viveu recentemente o que eu vivi. Então, quando a gente fala... Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar esperança. Fortalecer mulheres. Como é que se fortalece mulheres, né? Foi fácil a minha vida? Foi nada. Ninguém queria a Gorete perto, porque a Gorete era chata, era deprimida, era sempre para baixo. Eu ainda vivia a violência doméstica. Por que eu vivia a violência doméstica? Porque eu não fui tratada, eu não fui acreditada, eu não fui ouvida. Então, o que eu fazia? Eu tinha auto-piedade, auto-comiseração. Eu queria atenção, sim. E, às vezes, que eu tentei morrer, era a minha dor que eu queria matar. É sede de ser acreditada. Então, é isso que tem por trás da minha história. Um dia, eu precisei subir na mesa. De verdade, aconteceu isso. Lá no hospital psiquiátrico, na Senhora da Luz, eu estava lá tomando... Eu não vou falar o nome do medicamento aqui, mas um medicamento que me deixava assim, mole, prostrada. E eu comecei... Para baixo? Isso. Para que a gente não tenha força. Porque se supõe, né, que eu ia cometer alguma agressividade, porque eu fui muito agressiva, eu falava muito alto, eu gritava muito. E quando eu percebi que, para eu ser ouvida, as pessoas paravam para me ouvir, quando eu falava nesse tom, cada vez mais baixo. Porque quando você apanha e ainda escuta que você é louca, porque você grita, porque o que a sociedade espera? Que a gente apanha em silêncio. quieta, né? Em silêncio. Porque se você gritar, é porque ela é louca. Se a gente chora, falando da tua violência, tentando denunciar, se você chora, é porque você é desequilibrada. Então, eu aprendi duramente, vivendo, sentindo muito na pele, o abandono familiar, o abandono dos amigos, a pobreza, a necessidade de estar morando onde só tinha uma cama, um roupeiro, uma geladeira velha, porque eu vendia a melhor que eu tinha. Isso faz pouco tempo. Que de empregada doméstica, eu fui gerente de empresa de pesquisa e depois eu voltei a ser empregada doméstica, a vender comida de porta em porta junto com meu filho para sobreviver, para sair da violência. Porque eu sou uma excelente padeira, sabe? Excelente cozinheira. Eu sou poeta primeiro, depois cozinheira, padeira e todos esses outros rótulos que nos dão, né? Mas... Mas... Essa sou eu. Atrapalhada, possivelmente, com algum diagnóstico dessas letras aí, que talvez vá até o Z. D, D, D e vai até o Z. Mas assumidamente, sou uma pessoa feliz. Legal, legal, legal. Então, Gorete, você criou ou ajudou a criar o Instituto Todas as Marias, né? Interessante, né? Da onde saiu essa motivação, enfim? E já peço também para os comentários, quais os requisitos, o que é necessário para as mulheres que estiverem interessadas participarem, né? Afim de se precaver, se prevenir, né? De relações violentas, enfim. O que é preciso, né? Como é que surgiu essa ideia e o que é preciso para as mulheres participarem desse Instituto? Bom, eu só vou finalizar porque eu acabei... É isso que eu digo, que eu tenho, talvez, algum transtorno. Eu começo a falar, apesar que eu tive cinco Covid também, né? Então... Cinco? Eu fiquei bem esquecida. Cinco. Cinco Covid. Confirmadas, né? Que eu tenho certeza. Então, eu fiquei muito esquecida. Eu estava no hospital psiquiátrico e eu comecei a cuspir o medicamento. Não façam isso, mas eu fiz. E a irmã, a Freira, que estava cuidando de mim, que cuidava da gente à noite, ela percebeu que eu estava cada vez mais lúcida. Aí ela falou, a doutora Carmen Schentini, que foi minha querida psiquiatra, vai estar hoje no refeitório. Aproveita e fala para ela, para você estar bem. E eu tentei falar com as pessoas que estavam ali no refeitório e ninguém acreditava em mim. Dizia, sai para lá, não estavam acreditando em mim. E aí, quando eu vi a doutora Carmen passando, eu subi em cima da mesa. E comecei, sim, a gritar. Eu não sou louca. Então, e a doutora Carmen... E daí estava vindo um grupo de seis para me conter. E a doutora Carmen subiu também em cima da mesa, me pegou pela mão e eu saí do hospital esse dia. Sabe? Então, quando é que nós temos que subir na nossa mesa? Qual é a mesa que nós temos que dar o nosso grito por libertação? Então, eu comecei a ir, a prestar atenção em mim. A cuidar de mim. Foi nesse momento. depois, eu estava com... Quando surgiu para acontecer Todas as Marias, para eu fundar Todas as Marias junto com Getúlio Guerra, que é um produtor cultural, nós somos num grupo de poesia. Um grupo de sarau popular, sarau de periferia, de povo, poeta de pé descalço, de chinelo de dedo. E eu estava com medida protetiva. E aí, me chamaram para dar uma entrevista, eu dei uma entrevista e teve uma repercussão muito grande, onde eu contei toda a história da minha vida. Eu fui convidada para ir em um programa de televisão. Fui em um programa do Ratinho, fui em Altas Horas, fui em vários outros programas. Pedro Bial. Foi quando não parava mais de vir mulheres. falar comigo. Em menos de dois meses, tinha mais de 300 mulheres falando comigo. 276 em 63 dias. E aí, até o Getúlio falou para mim assim, boa, nós temos que buscar recursos, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí, nós procuramos, não sei se pode falar nomes aqui, mas nós procuramos o Jorge Bernardi. Pode, fique à vontade. Fique à vontade. para o Jorge Bernardi, que fez toda a nossa ata, foi o nosso fundador, junto, da Todas Marias. E de lá para cá, eu não parei mais. Já passaram por nós mais de 8 mil mulheres, isso foi em 2015. Então, todos os dias, hoje eu atendi quatro, uma acabou de brigar muito comigo ali, eu precisei exigir que ela me respeitasse, porque isso também faz parte, né? Nós temos que saber ouvir, mas, enfim, isso, o nosso diferencial, o que nós oferecemos mesmo para as mulheres, é escuta humanizada. Aquela escuta que eu não tive, que eu não recebi. Sem apontar dedo, sem juízo de valor, é buscar soluções para aquele problema, né? É denúncia, é Casa da Mulher Brasileira, é aconselhamento jurídico, é passar para a defensoria pública, essa mulher precisa de capacitação, ela precisa ir para o mercado de trabalho, então, são esses os encaminhamentos, né? Que a gente faz, nós temos, por exemplo, ali atrás, nesses quadros que estão atrás, todas de mulheres em situação de violência, só o último que não, é do lado de cá que tem mais. Então, são mulheres que viveram a violência, hoje, são poesia, são arte, né? Essas mulheres ali atrás são arte. Esse brinco aqui é feito por nossas mulheres, aqui, por nossas mulheres, o que essa mulher pode fazer é para ter renda. Um projeto que eu amo, né? É um projeto chamado Emprega Mulher, onde a gente bate na porta das empresas e pede emprego para mulheres em situação de violência, né? São vários aqui, não sei, e tem empresas que nos oferecem maquiagem para trabalhar autoestima, outras roupas, outras tecido, né? Então, para fazer armada, para fazer fuxico, para fazer quadro com tecido, para fazer bolsa, né? Então, é dessa forma, trabalhando, a mulher, para sair da violência, precisa de renda, ela precisa de emprego, ela precisa da creche, ela precisa da moradia, né? Então, como que nós vamos trabalhar para que essa mulher não volte para a violência, não volte para aquele agressor, porque ela não tem onde morar, porque ela não tem renda para sustentar os filhos, porque esta foi também a minha realidade por um período, né? Essa é a realidade da maioria de nós, mulheres. Então, é fortalecer e colocar no mercado de trabalho, né? A mulher possa pagar a sua própria cesta básica, muito embora muitas precisem, né? Ontem ainda eu mandei para 20 famílias, né? Produtos de higiene pessoal, de beleza, para as mulheres carrinheiras, né? De uma associação de catadoras, porque isso também a mulher precisa. E quem nos ajuda? São as empresas, cervejarias, empresas de sustentabilidade, enfim, são muitas, né? Dinheiro nós não temos, né? Mas nós buscamos dessa forma ajudar as mulheres, escutando, fortalecendo, erguendo, né? Dando suporte. E nós temos 18 psicólogos. só deixa eu ver aqui. A Catiele Cristiane Ribeiro está dando uma boa noite aí. Olá, Catiele. Obrigada pela audiência. E a Maria Helena só uma vila está acompanhando também aí. Tem mais. Até, desculpe te cortar, sim. Imagina. Tem pessoas que assistem off, outras assistem depois e por aí vai. Depois eu subo esse programa aqui. Até, desculpe. Eu também, João. Eu vou dar uma... Eu subo para o YouTube. Se vocês puderem, se vocês estiverem assistindo aí, de onde for, né? puderem se inscrever no meu canal no YouTube. É rápido e gratuito, viu? Estou lá como TV O Ponto da Política. Legal? E quem puder também compartilhar essa live, a gente agradece muito por isso. Desculpe, Bonetti. Continua. Continua. Abraço para quem está nos assistindo. Obrigada. Obrigada mesmo. É por vocês que eu faço esse trabalho. Com tanto amor. legal, legal, legal. Então, veja só. Deixa eu ver aqui, né? No âmbito familiar, Gorette, quais as formas de violência que são previstas em leis no âmbito familiar? Pode ser violência doméstica ou violência familiar, etc. Deixa eu ver aqui. e quem mais está aqui também? Cotiele falando aqui. Essa é a realidade de mais de 60% das mulheres. Infelizmente, ainda vivemos em um país machista. As mulheres precisam se unir nessa luta, diz ela aqui. Perfeito. É isso mesmo. É esse... O número é ainda maior. É mais ou menos isso mesmo. É um pouquinho mais, né? Subiu. Infelizmente, a violência subiu de 2018 para cá, de 2020 para cá, mais ainda, né? A pandemia mostrou, escancarou muito a violência intrafamiliar, que são... Eu atendi mais casos de abuso contra crianças e adolescentes do que contra a mulher durante toda a pandemia. Teve dia que eu cheguei a atender nove casos, né? Dois de mulher... E vi a presença de abuso contra a criança? Contra a mulher, nós morremos a cada seis horas, né? Esse é o feminicídio. Estupro a cada oito horas. e estupro de criança a cada sete horas. Aliás, cada sete minutos. Eu estou falando horas, mas é minutos. O estupro de criança a cada sete minutos? A cada sete minutos. No Paraná é a cada seis. Paraná, Mato Grosso, Acre, Amazonas, onde tem muito tráfico de criança, né? Eu até fui fazer uma especialização de tráfico de pessoas pela Universidade de Minas Gerais de tantos casos que eu estava recebendo, né? Inclusive, estou finalizando um projeto que o Flávio Dino se interessou por esse projeto para levar para ele lá de tráfico e exploração sexual nas estradas, né? Como combater, como orientar caminhoneiros, como orientar quem está na estrada, quem está no aplicativo, também o aéreo, né? O tráfico internacional, ou estadual, interestadual. Então, eu estou finalizando esse projeto agora. E ele se interessou, né? Então... Murete, desculpe. Não, pode. Desculpe, desculpe. É só para mim, senão eu acabo me perdendo aqui, ó. O José Pires, é jornalista do Parágrafo 2. Boa noite, meu caro Chicão. Está aí, legal. Olá, por favor. Amigo do Ângelo Estroparo, viu? O Ângelo é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho... Se vocês dois são amigos dele, são meus amigos também, porque o Ângelo é... fantástico. Então, você estava falando de cada... Fiquei sinceramente, a cada sete minutos, um abuso, da criança. E no Paraná é cada seis minutos. Cada seis minutos. E as crianças, é que aumentou muito também, é o abuso contra bebês, né? Contra bebês, né? De dias, de meses, né? Então, está aí, como a gente precisa falar nas redes sociais, né? Sobre as redes sociais, o perigo das redes sociais. Então, quando você vê prisão de não sei quantos pedófilos, pode saber que a Gorete está por trás de uma denúncia. Inclusive, já coloquei minha vida em risco, já fui sequestrada, inclusive, por conta disso. Sofreu sequestro por conta dessas denúncias de abusos sexuais contra crianças? Sim. 2018. Foi sequestrada? Recebeu ameaça? Eu entrei para o programa de proteção, né? Fui morar no Flete, com o meu filho. Parei um pouco, porque, quando a gente tem filho, a gente tem que pensar neles antes. Então, porque eu tinha coragem demais. E, às vezes, coragem demais é de menos, né? Eu tinha coragem demais. Hoje, eu repasso, sabe? E não me envio. Eu passo para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, ou para... Eu tenho muitos amigos dentro da polícia, muitos, muitos apoiadores. então, é onde eu repasso para não colocar a minha família em risco e a minha integridade, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, a Sandra Rodrigues está aqui também. Deixa eu ver quem está por aqui. Oi, Sandra. Oi, o José Pires aqui pediu, Chicão, levantei, o que ele fala aqui? Levantei, vi a lei de acesso à informação que na Delegacia da Mulher de Curitiba existiam em 2022 10 mil inquéritos sobre violência contra mulheres. José Pires, como jornalista investigativo também. É isso, então, por aí? É isso. E somos menos de 12% que denunciamos. Você percebe como esse número é muito maior? A violência intrafamiliar, que normalmente esses abusos que nós estávamos falando ali, quase 70% acontece dentro de casa, pelo pai, avô, padrasto, tio, ou dentro do ciclo de convivência. Também professores, infelizmente, padres, pastores, a gente está vendo o tempo todo nas redes sociais os que se utilizam da religião ou da crença para abusar. Então, isso acontece também muito. Eu recebo muito desses casos. Mas, quando é pai, quando é marido, padrasto, são muitas as mulheres que silenciam. os motivos são muitos. Não estou aqui para apontar dedo para a mulher, mas o que eu posso dizer é que há uma dor, a sequela da violência, do abuso intrafamiliar é para o resto da vida. Então, toda vez que uma mulher, uma mãe, uma avó, ou um tio, ou o próprio pai silencia essa violência, o que ele está ferindo é a criança, o adulto no futuro. Quem será esse adulto? Quem será ele no futuro? Então, e a necessidade de ser cuidado, de ser ouvido, de ser tratado por conta do silêncio. Esse silêncio é por vergonha. Às vezes, por exemplo, um pai ou um avô não denunciar. Quando ele descobre, vamos supor, quando ele descobre, ele não denuncia por vergonha. Agora, quando um tio, um pai, um avô pratica o abuso, digamos assim, ou um parente, ou a mulher sofre violência do marido, ela não denuncia por medo ou por medo de morrer, por medo de perder, talvez, a questão, a comodidade, entre aspas, por favor, entre aspas, da vida financeira, dela, às vezes, não ter emprego, não ter onde ir. como você falou, são vários motivos. O principal motivo é o medo, segundo, é a vergonha e o se sentir culpada, né? Ainda fica tudo muito em família, é segredo de família, então, não é denunciado, a mulher pode até tirar a criança daquela situação, mas não denuncia porque vai denunciar o pai, vai denunciar o irmão, vai denunciar o tio, então, fica muito em família. A dependência financeira está entre segundo e terceiro lugar. As ameaças que essa mulher recebe ou a própria criança recebe e não denuncia, né? Eu, por exemplo, 12 anos de idade, eu era uma criança da roça, eu tinha medo porque eu sei o que eu ouvi de quem abusou de mim, né? Nós vamos matar a tua família inteira, ninguém vai acreditar em você, né? Você não vai ter nenhum irmão teu, vai ter emprego, né? Porque são pessoas poderosas, né? Então, é muito difícil sair da violência e provar que está acontecendo aquela violência. Olha quantos que você vê que as mulheres são conhecidas como o som está picoteando o teu som. Desculpe. Como alienadoras, que ela está mentindo, mentindo. Está me ouvindo? Isso, agora sim, melhorou. Não sei se... É. Tá. Existem muitos casos, né? que a mulher é acusada, vamos colocar o acusada mesmo, grifado em letras garrafais, acusada de alienadora, de estar alienando, de estar colocando falsas memórias na criança, né? Por quê? Porque essa criança foi abusada, porque o pedófilo nem sempre ele faz a penetração, né? mas ele toca, ele... é a boca, é a mão, é... enfim. Então, aí, quando não deixa marcas, é muito difícil provar e entra no indúbio pro réu, né? e com isso a criança permanece sendo obrigada a conviver com esses abusadores. Então, é... E tem um outro assunto, a criança não dá voto, né? É, tem mais isso, né? hoje a violência contra a mulher e violência contra o animal, primeiro violência contra o animal e depois violência contra a mulher e sustentabilidade são os três que mais elegem, né? Agora, eu estou aqui falando de... o que está por trás da política, né? E criança, ninguém quer se meter nesse assunto. Até porque quem não querendo falar dos nossos... dos nossos... do nosso judiciário, mas a gente precisa de uma... reestruturação ou de um... de um novo... de um novo judiciário. É, que não ache que mulher todas elas mentirosas, né? Que nós... Esse é o nosso rótulo, né? De mentirosa. Quando eu fundei a Todas Marias e a minha mãe perguntou por que Todas Marias, né? se era por conta de Maria do Nazaré e eu disse para ela, primeiro Maria Goretti, depois Maria da Peia, Maria de Nazaré, Maria Madalena. Maria. Foi por conta de Maria Madalena, a pedrejada, né? A que era... A que era rotulada como nós somos, né? Sempre mentirosas. Né? Então... E os números das mulheres que mentem é 4%. E as 96 de nós que falam a verdade, né? Mas tem quatro que se aproveitam e aí são... aí é que... que estragam todo o nosso trabalho, né? É isso aí. O Luiz Carlos Heleno está conosco aqui também. Goretti, isso que a gente ia pensar é que quase que diariamente, né? Nós estávamos falando agora, são estampados aí na imprensa casos de mulheres que sofrem agressões domésticas, parceiros que cometem assassinatos pelo fato da mulher terminar o relacionamento, né? Ou por ciúmes, a mulher terminou, está com outro... E isso que eu pedi... Quero pedir para você se é possível apontar os números do feminicídio no Brasil. Tem uma base hoje? É, o que... Os números que saíram nesse último nesse último fórum da justiça, né? É... É a cada seis horas, né? O Zéus falou, né? É mais ou menos três mulheres por dia que não podem terminar o relacionamento, que não são... Que não é aceito o relacionamento, né? Porque ciúme não é só o ciúme, é o criminoso que está ali, né? É um ciúme. Porque nós tratamos as mulheres em situação de violência e não tratamos o agressor. Se nós tratarmos o agressor, né? Isso tem que ser política pública, embora esteja previsto na Lei Maria da Penha o tratamento compulsório, mas o que oferecemos ainda é pouco, né? Ainda é pouco, porque esse homem precisa de pelo menos um ano ser tratado com continuidade. E tem que ser de forma obrigatória, sim, isso tem que estar na lei. Olha só, o homem vai ser uma mulher, ele fica um dia preso. ou se for três meses, o que vai acontecer com esse homem? Ele vai sair e vai matar a mulher ou vai bater na mulher. Está aí um dos motivos que a gente tem medo de denunciar. Você falou na faixa de três mulheres por dia são assassinadas no Brasil. Exatamente. três vezes três, nove. Noventa mulheres por mês. Dá mil, quase mil e cinco mulheres por ano assassinadas no Brasil. Por não conseguir terminar um relacionamento, né? Porque é esse o grande motivo que leva o homem a cometer o feminicídio porque ele não aceita o fim. A mulher vai apanhando, 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 né? Quando começa, como é os sinais da violência, né? É o primeiro empurrão, né? É aquela ofensa verbal que está prevista também na lei Maria da Penha, é a violência psicológica que nos que nos fere, que fere a nossa a nossa imagem, a nossa, enfim, a violência é a que mais dói, né? A que fala do peso, a que fala da cor, a que fala que você nunca vai conseguir ter ninguém e a gente acaba se sentindo culpada porque de tanto ouvir é só você que faz isso comigo, é você que me tira do sério, porque isso não acontece com mais ninguém, é só você que faz isso e a gente acaba acreditando, né? Porque a gente é humilhada todos os dias. É porque você é louca, porque você fala muito, é porque você não tirou o pó da estante, é porque, sabe, é o mínimo motivo, ou é o batom vermelho, ou é a roupa, ou é o vestido, né? Porque isso também, eu quando fui fazer, foi numa, aconteceu isso alguns anos atrás e eu sou muito exibida, né? Eu sou isso aqui, que cuida de mim, que gosta de mim, me acha bonita, mas não é porque eu sou bonita que eu vou apanhar e eu fui denunciar e o que foi que eu escutei lá, quando você for no juiz, não vá de batom, de preferência, faça um coque no cabelo e vá, porque juiz não acredita em mulher bem arrumada. Tem que ir tudo esfarrapada. Isso é misoginia, isso é a cultura, né? Que a mulher é culpada. É porque você é bonita, e você chama atenção, é porque você deu bola, é porque, ou dizer, vai pra casa, dona Goretti, faz uma comidinha gostosa, põe aquela roupinha. É consequência do patriarcalismo, da construção do nosso país sobre o patriarcalismo. Então, nós precisamos acabar, desmistificar, é a misoginia. E quando é que nós vamos fazer isso? Quando nós trouxermos os homens pra esse enfrentamento. Quando nós falarmos pros meninos, como é que ele tá tratando, como é que ele deve tratar uma mulher. E uma mulher, mais do que se dar o respeito, como é, é assim que a gente cresce ouvindo, é exigir respeito. Eu exijo que você me respeite. Hoje, eu exijo, porque eu não sou mais vítima. E o agressor só fica onde tem uma vítima. Pode ver, esse homem, ele bateu, ao longo da vida, normalmente, em quatro mulheres, o agressor, o feminicida. Porque ele vai repetindo, e ele vai encontrar quem? Uma mulher que já está ferida. E eu digo isso por experiência própria. O relacionamento abusivo. É o que você falou. Juracir Ribeiro, Juracir Ribeiro dos Santos está conosco aqui, seguindo essa tua linha de raciocínio. eu tenho uma pergunta para fazer sobre a lei Maria da Penha, que ela foi instituída em 2006. Qual que era o objetivo dela? Enfrentar, combater, reprimir a violência familiar, doméstica, contra a mulher. Mas esta lei, eu pergunto para você, essa lei, ela está sendo aplicada, digamos assim, da forma desejada, da forma esperada, está sendo bem aplicada, ela está de fato, pergunto, contendo a violência contra a mulher, tanto no seu familiar como na sociedade de um modo geral. Ou ainda está capenga e carecendo de revisões, de reestudos, como você vê? Olha, ainda nós temos, nós temos o quê? Somente a lei Maria da Penha. De lá para cá, se olhar a quantidade de inquéritos que tem na lei Maria da Penha, em 2022, em 2023, já foram 31 mil denúncias nas casas de mulher brasileira no Brasil. 180 está lá funcionando, denunciando a lei Maria da Penha, nós temos ainda essa lei, o problema, como eu volto a falar, está no nosso judiciário, está na execução das leis, na execução dessa lei. A lei não é ruim, a lei é boa, o problema é ela ser concreta, ela ser exigida, é ter mais delegacias da mulher, mais acolhimentos para a mulher, mais suporte para aquela mulher aliada à lei. Nós precisamos ainda que essa pena seja maior, tem que ser maior, porque se você traficar um animal silvestre, a pena é inafiançável, certo? Se você maltratar um animal, é inafiançável, se você bater numa mulher, você vai lá e paga um salário mínimo, e você sai. Então, nós precisamos de leis mais, nós precisamos que essa lei seja mais dura e que seja... Ela não está com a lei com a eficácia que deveria ter, ela está, é uma água com açúcar, então, a aplicação, não estou dizendo a lei em si, mas a aplicação dela. Isso em muitos municípios, estados, enfim, é complicado eu sendo governo, mas nós precisamos de muito mais, sabe? Nós precisamos de muito mais. A conscientização, porque nós temos que formar novos cidadãos, né? Porque culturalmente, para mudar uma cultura de um povo ou para mudar a nossa cultura é pelo menos 88 anos. Então, nós temos que trabalhar onde? Em todos os espaços possíveis, escola, catequese, curso de noiva, quem vai nos atender, né? As unidades de saúde, hospitais, todos os espaços públicos precisam ser capacitados para acolher aquela mulher, para que ela não saia de lá dizendo, mas isso aí não vai dar em nada. Ou ouvi do marido, e daí a Maria da Penha está vindo de cadeira de rodas para me prender? Me custou ir? Milão? Tem uma pergunta aqui, uma pergunta que eu vou colocar aqui, do Luiz Carlos Heleno. Boa noite, Gorete e Chicão. As leis de proteção, de certa forma, fizeram vir à tona a quantidade absurda de aglições contra as mulheres, mas ainda é pouco. Os dados sobre a violência assustam. Que horizonte você vê com relação aos próximos passos para não ficar apenas na redução de danos? Olha, nós precisamos, o melhor lugar para uma mulher estar é no orçamento público. Então, nós precisamos de política pública concreta, aquela que tira a mulher da violência. aquela que não morre com medida protetiva. A medida protetiva precisa ser eficaz. A medida protetiva impede que um assassino me mate, que cometa um feminicídio? Como é que, então, precisa ser implantado mais política pública dentro do próprio judiciário, dentro das polícias, dentro de quem vai executar aquela pena, ou que a gente não escute quando telefona, está acontecendo uma violência aqui, e escute, mas a polícia está atendendo casos mais importantes, casos mais graves, então, nós temos que ser priorizadas, porque nós morremos demais, nós somos estupradas parindo o filho, nós temos medo de andar no metrô, no ônibus, à noite, se fala, está indo lá uma mulher, está indo lá uma mulher sozinha, duas mulheres, duas mulheres sozinhas, três mulheres, três mulheres sozinhas, nós estamos sempre sozinhas, alguém fala, olha lá, está indo um cara sozinho, não fala, nós é que estamos sozinhas, nós é, qual é o maior medo que a mulher tem, e homens também, o maior medo que a mulher tem é de ser estuprada, e quando ela é estuprada, mas o que você estava fazendo na rua? Que roubo? Mas as redes sociais estão contando isso para nós, claro que as redes sociais foram muito importantes, e esqueci o nome do rapaz que nos perguntou, mas assim... Deixa eu colocar aqui, de novo aqui, é o Luiz Carlos Heleno, lá de Curitiba. Luiz Carlos, sim, é verdade, nós precisamos tornar essa lei eficaz, e como é que a gente vai fazer isso? É com política pública, nós precisamos do Estado, mas no município, e nós precisamos conscientizar toda a sociedade, mas principalmente formar novos cidadãos, combatendo a misoginia, combatendo o racismo, ainda dessas mulheres que morrem, 72% são mulheres pretas, tá? Essas mulheres são as mulheres que mais são desempregadas, 62%, quase 63% dessas mulheres são mulheres desempregadas, e que são chefes de família, né? Eu sou mãe solo do meu primeiro filho, tenho um filho de 33% e um filho de 15%, né? Então, eu sou a que coloca comida na mesa, nós mulheres temos ainda essa responsabilidade, quando acontece alguma coisa dentro de uma casa com uma criança, o que você vê escrito nas redes sociais? Mas onde estava essa mãe? Né? Mas o que fez essa mãe que não foi doente? O comentário é bem raso, bem raso mesmo, né? Gorete, nessa linha que você está falando, está comentando, antes, deixa eu colocar aqui, Luiz Chada também está conosco aqui. Gorete, você falou em políticas públicas, aumentar políticas públicas, enfim, melhorar, etc., apresentar e tal. O que são? As políticas públicas, na verdade, o que elas são? Qual a importância delas? Elas têm a varneia do prado aqui também, está aqui no pedaço. Políticas públicas, o que elas são para a sociedade? Elas têm uma... Qual a importância para a sociedade? O que elas fazem de bem para a sociedade? O que elas fazem? Elas funcionam, elas aprimoram o funcionamento e o desenvolvimento de determinada população, de determinada sociedade, uma vez que as políticas públicas indicam onde e como os recursos públicos devem ser alocados, devem ser aplicados, enfim, visando o que? o aperfeiçoamento da qualidade de vida da população do modo geral. Aliás, o censo tem esse papel também, o censo que ficou parado um tempo, enfim, para detectar quais as necessidades e desejos da população. E políticas públicas são discutidas aonde? E criadas e discutidas no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado, e que, infelizmente, é composto, em sua grande maioria, por homens. Como que você analisa o número reduzido da participação de mulheres nessas duas casas? Olha, a gente teve um pequeno aumento quando foi tornado obrigatório ter 30% de mulheres, mas ainda tem, os partidos ainda tem muitas mulheres que são laranjas. O recurso, o investimento dessa mulher, para essa mulher candidata, é muito menor que os homens. nós mulheres também temos que votar em mulheres. A maioria das pessoas vota em homens. Por quê? Porque esse homem, ele aparece mais, esse homem tem mais recurso, não é que ele tem mais credibilidade. Então, nós precisamos, eu tenho, em todas as minhas palestras, eu falo um pouco da importância de se votar em mulheres. e aquela mulher que está lá em Brasília, ela sabe, ela tem uma sensibilidade maior com a família, com aquela mulher que precisa da creche. Sabe da dificuldade da nossa jornada? Hoje, eu saí de casa, eu fiz antes o almoço para o meu filho. Então, nós mulheres temos que antes fazer o almoço para o filho. Como o filho é pequeno, nós mulheres temos que antes levar para a creche. A mulher tem menos emprego que o homem, porque ele prefere, as empresas ainda preferem contratar homens. Por quê? Porque esses homens vão faltar menos no trabalho, porque a mulher tem que cuidar do filho, porque a mulher vive a violência. Então, tudo isso reflete e política pública, por exemplo, ontem eu votei no Fala Curitiba, aqui para a minha região, do Caponraz, do Pinheirinho, o que eu coloquei lá? Mais atendimentos, mais centros de referência de atendimento à mulher, porque isso nós precisamos, mais policiamento, que cuide mais da nossa proteção, porque ainda nós precisamos, infelizmente, nós precisamos de dia da mulher para chamar atenção da sociedade, nós precisamos de delegacias da mulher para que a mulher seja atendida de forma com prioridade, mas ainda são poucas delegacias, são poucas delegacias, no Paraná nós temos 20, mas nós temos 399 municípios, então, política pública, quando nós somos números, eu sempre digo para as mulheres, nós somos números, e para a gente ser quantificada, a violência ser quantificada, nós temos que denunciar, que seja no 80, que seja na Casa Mulher Brasileira, nas delegacias, nós precisamos formalizar um boletim de ocorrência, mesmo que eu não seja oponida por isso, mas se for, a gente assume, mesmo que isso não for dar em nada, mas nós viramos número, e na hora de se destinar um recurso, estamos quantificadas, precisa de tanto recurso para aquela região, porque o número de denúncias de mulheres vítimas de violência, a palavra vítima não me agrada, em situação de violência, desempregadas, ou pretas, ou trans, ou que têm filhos, ou que estão sozinhas, são mães solos, tudo isso nós precisamos falar quando nós denunciamos, então quando eu digo que nós somos quantificadas, nós somos quantificadas, então o bairro do Caponraso precisa de mais espaço de denúncia, precisa mesmo, aqui nós temos todas as Marias, né, ela não precisa ir lá na Casa da Mulher Brasileira, que é lá no Cabral, muitas vezes essa mulher não tem dinheiro para isso, o que é política pública, quem é que vai levar essa mulher, quem que vai, hoje tem um aplicativo, que eu telefono para esse aplicativo, e ele nos cede X números de corridas gratuitas para levar mulheres em situação de violência lá na Casa da Mulher Brasileira, ou na delegacia, né, então isso é política, isso é política, isso é política concreta, a mulher precisa de ajuda social, de uma ajuda moradia social, tá, essa mulher precisa do aluguel social para poder sair daquela casa que está em situação de violência, isso é política pública concreta, arrumar emprego, colocar essa mulher no mercado de trabalho é política concreta, então só o meu discurso em cima, enfim, só o meu discurso ou só não é, não vai tirar aquela mulher da violência, ela vai ser conscientizada, tá, ela vai ser escutada, mas a partir daí o que vai acontecer com essa mulher? Tá, eu tomei consciência, e agora? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Meu filho não tem creche, né? Eu tô desempregada. Então, nós precisamos apontar soluções concretas, sair das políticas fofas, né? Pra posar pra foto. A distribuição de renda seria no estilo do suplici, a distribuição de renda no estilo suplici, seria o ideal, então, seria a coisa mais viável. Com certeza, dizer que a mulher, ela vai, ela, agora ela não quer mais trabalhar, não quer estar só recebendo, né? Mas o Bolsa Família não é suficiente, né? Nós temos que amarrar esse Bolsa Família. Como amarrar esse Bolsa Família? Com a criança na escola, com a criança vacinada, com a mulher se capacitando, né? Aquela mulher que está desempegada. Então, vamos fazer um convênio com os CRAS, com os CRAS, com as Rua da Cidadania, com a FAS, com os Centros de Referência, com as ONGs. Que dinheiro tem pra isso? Verba Pública existe pra isso. Né? Né? Então, assim, quando eu digo, nós temos 18 psicólogas, todas são voluntárias, e eu tenho uma fila com mais de 70 pessoas, mulheres, porque onde tem uma mulher em situação de violência, tem uma família inteira adoecida. Tem um filho na drogadição, tem um filho se automutilando, tem um filho que está comendo compulsivamente, né? Que está com um problema de obesidade ou uma filha, ou tem alguém na criminalidade, ou tem alguém preso. Que é trabalhar a família inteira, não só a mulher. E aquele homem agressor precisa, sim, ficar pelo menos um ano se conscientizando com a literatura. Nós temos que curar, eu não sei se é possível isso, mas nós precisamos fazer alguma coisa. preparado no... Gurete, está nos acompanhando aqui, Murilo França, ele é, deve ser ainda, presidente do Sindicato do Funcionalismo Público de Pinhais. Oi, Murilo. Marilene. Marilene Busnela, a família está doente, não existe mais, né? Gurete, nós estamos já com, olha só, bate-papo, uma hora de programa, nós chegamos ao final. Eu nem percebi, e eu falo bastante, né? Deixa eu ver aqui, eu deixo aqui um espaço para você fazer suas considerações finais, e se você quiser abordar algum assunto que eu não abordei aqui e tal, e que você queira, fique à vontade, é com você. Antes de agradecer, porque nós temos que divulgar, sim, os locais de denúncia e a mulher entender porque que precisa denunciar, nós só saímos da violência quando a gente sobe na nossa mesa, quando a gente dá um basta, é difícil? É. Mas somente denunciando, porque quando a gente não denuncia, a gente está beneficiando quem? O agressor. A perpetuação daquela violência, né? Se ele não comete mais conosco, ele vai cometer com uma outra pessoa, e aquela mulher, ela precisa buscar suporte emocional. Eu faço terapia até hoje, e eu vou fazer para o resto da minha vida, né? Porque eu preciso de suporte, nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades. busquem o conhecimento, né? Estar. Oi? E digam não. Travou? Travou. Você falou busquem o conhecimento, aí travou. O conhecimento, busque instituições que possam te capacitar para te trazer renda, porque a mulher precisa ser independente, né? A independência nos dá liberdade, né? A autonomia, autonomia da minha vida, e se cuidem, se amem, exijam respeito, e denunciem. 180, 190, Casas das Mulheres Brasileiras, tem até aquela marquinha do X nas farmácias, não silencie. E se eu pudesse, ou se eu puder dar um conselho, eu diria, se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso tudo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para rezar, para orar, para fazer axé, para se fortalecer, para se amar, para denunciar. É esse o meu conselho. Muito obrigada. Todas as Marias está aí. Legal, 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 eu agradeço. Se vocês vão lá, curtam, entram no TEDx, é importante para mim, eu gravei TEDx. Legal, legal, legal. Eu agradeço muito por você ter aceitado participar desse programa, o canal aqui está sempre aberto, né? E agradeço a todos vocês que participaram conosco, vocês que estão nos assistindo em off, também, né? A gente agradece a todos vocês e nós estamos encerrando por hoje. Um grande abraço para você, Goretti. Obrigada, gente. Obrigada. Paz. Vamos fazer uma conta de modelo que eu vou depois printar e colocar no meu site, que é o www.chicãosolavila.com.br Depois vai para o YouTube, vai para o LinkedIn e vai para o Twitter, beleza? E eu compartilho em todos os meus canais também. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Tica. Valeu, um abraço.